E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu não tô muito de boa hoje não galera, sério. Hoje eu não tô muito de boa e eu vou explicar o motivo pra vocês que é por conta de uma confusão que eu já consegui arrumar aqui em casa. Isso mesmo galera, já consegui arrumar confusão e dessa vez a vizinhança veio me perseguir de novo. Tipo assim, nas duas últimas casas que eu mudei eu tive problema com o vizinho. As duas últimas casas, mano. Primeiro ele ia lá em casa direto, eu até gravei ele. Dá um recado pra me dar? É, te explicar um negócio. Você não faz muito tempo que você mora no bairro, mas se você prestar atenção você vai ver que o bairro é um bairro sossegado, tranquilo, familiar. E aí não combina muito com um bairro desse perfil, moto andando a mil por hora, menininha com a bundinha de fora, uma garupa. Isso não é coisa do nosso bairro não, nosso bairro é outra coisa. O senhor é desse bairro aqui, né? É, por isso. O senhor cresceu aqui? Eu não, não cresci. Eu já cheguei adulto aqui, mas assim ó. Sabia que tava ali no Royal Golf, ele condomínio de luxo, ele tá vendendo umas casas ali também, né? Não, mas não tem dinheiro pra ir lá. É? Assim ó, deixa eu perguntar um negócio. Só tem tempo, né? Deixa eu perguntar um negócio pra você. O que que você faz? Com o que que você trabalha? Eu faço uns vídeos pro YouTube. Ah, mas você faz aqui? Faço aqui, faço na rua, faço tudo que é lugar. Não, mas meu filho, não pode, meu filho. Você tá interferindo na vida das pessoas. De que forma? Essas suas motos barulhentas. Aí me falaram aí, a minha mãe tava falando. Você fica às vezes aí... Que fica meio que ela fica louca. Mas te falaram ou você ouviu? O senhor tem que saber o que o senhor tá falando aqui. Eu trabalho, eu trabalho. Não, mas eu também trabalho. Você tá achando que tem algum vagabundo aqui? Mas você trabalha aqui, ó, por isso. É, sorte é minha, né? Então, esse negócio, porque é assim, ó, aqui a gente entende que as pessoas têm que ter respeito pela vizinhança. Eu respeito o seu, você respeita eu. Acho que em momento nenhum eu desrespeitei alguém que mora aqui, né? Eu sou super educado com todo mundo, se de uma senhorinha ali precisou de ajuda, eu ajudei, entendeu? Então, aonde que tá a falta de respeito? Se o senhor não pegar e provar pra mim a falta de respeito, quem vai tá faltando com respeito aqui é o senhor. É a barulheira. A barulheira. É quando você fica acelerando as motos aí. Parece que vai acabar o mundo. Meu, faz isso, ó. Arruma um emprego que nem a gente. Um emprego comum, picar cartão, trabalhar de manhã, de tarde. Você não vai ter problema nenhum. E o que que muda? Você não vai ter problema nenhum com a vizinhança. Por que? O senhor tá com inveja do meu trabalho? Não, não. Inveja não. Tá com invejinha, tá com recalque do meu trabalho? Não, inveja não. Meu trabalho não pode ser fazer vídeo pro YouTube, eu tenho que trabalhar igual o senhor. O senhor trabalha no quê? Eu não vim aqui pra discutir a minha vida. Tá, o senhor tá mandando arrumar emprego. Você vai arrumar emprego pra mim? E o segundo ia lá direto também, inclusive ele até me levou na justiça, tá ligado? E só por orientação do meu advogado que eu não postei vídeo desse último vizinho meu, esse que tava me perseguindo, sabe? E dessa vez aconteceu o seguinte, eu liguei o carro logo de manhã. Meu corveteiro aqui, tá ligado? Eu liguei aqui o corvetão. Logo cedo eu liguei ele. Porque eu tinha que sair. E quando de repente eu escutei um barulho no portão, ele tava ali batendo o portão. Fazia mais ou menos esse barulho assim. Tá ligado? Fala aí, Jack, se não era um barulho chato pra caramba. Claro que era, né? É, fala pra galera aí. Cara muito chato. Que cara chato, né, velho? E tipo, eu fiquei meio sem entender nada. Porque eu tinha ligado o carro, eu ia sair. Quando eu vi, ele tava ali dando um monte de soco do portão, chamando. Tipo, sai pra fora! Quem que mora aí? Sai aqui agora! Aí nisso eu falei, mano, o que que tá acontecendo, né? E peguei e fui. E abri ali o portão, né? Abri o portão. E quando eu fui ver, o cara tava me esculachando, galera. Ele tava me esculachando. Eu tenho a cara dele. Eu tenho o vídeo aqui da câmera de segurança do meu portão. Só que, igual eu falei, eu tive problema. E eu não pude mostrar da última vez. Então, por enquanto, eu vou manter esse vídeo em segredo. Por orientação do meu advogado. Pra mim, tipo assim, pra mim não se prejudicar. Sabe, galera? Porque na última casa, eu tive problema e eu tive que pagar até advogado pra ir lá, mano. Responder porque o cara tava reclamando de mim, sabe? Então, é complicado. Não é complicado, cachorro? Você só queria ficar de boa, né? Dar um rolê tranquilo. E às vezes acaba acontecendo essas coisas. Só que não aconteceu só isso, tá ligado? Não aconteceu só isso. Eu preciso pensar certinho o jeito que eu vou explicar pra vocês, hein? Então, enquanto isso, eu vou ali no posto de gasolina que eu preciso comprar algumas coisas. E eu vou explicar pra vocês o que mais que aconteceu. Sério, mano. Tipo, na hora que vocês entenderem o que eu quero dizer, vocês vão ficar chocados. Vocês vão falar, mano, não é possível, velho. Sério, não é possível. Vou partir aqui. Ô, meu Deus. Mas você já entrou aí, cachorro? Nem te chamei, cara. Você gosta, né? De dar um rolêzinho de carro, né? Vamos ligar aqui. Vamos ligar aqui pra dar uma esquentada. E rezar pro vizinho não aparecer aqui, né? Porque eu não sei ainda nem onde que ele mora. Não sei se é o cara aqui do lado. Eu sei que, galera, é muito chato isso, velho. Tipo, faz cinco meses que eu tô morando aqui. Eu já tô começando a pensar na possibilidade de procurar uma casa nova. Porque se só eu ligar meu carro, igual eu fiz agora, incomodar os outros, mano. Eu tô ferrado, velho. Eu tenho que mudar, tipo, pra uma fazenda. Vamos dar pra uma fazenda. Quer morar na fazenda, Jack? Correr atrás das galinhas, dos porcos, dos cavalos. Que tal? Hã? Que tal, cachorro? O motor já deu uma esquentada. Eu até entendo que o carro tem um ronco. Tem um ronco, sabe? Mas pra que essa agressividade? Vocês estão entendendo, né? O ronco do negócio. Então, de certa forma, eu não tô tão certo. Mas eu não tô errado. Porque aquele dia eu não acelerei, mano. Eu não fiz isso aqui que eu fiz. Pra pegar e tomar um esculacho, tá ligado? Ser tratado, tipo assim, igual um marginal. É muito chato. Eu odeio isso. As pessoas não podem ser assim. Você jamais pode fazer isso com alguém. Não importa quem você seja. Olha pra esse cachorro. Olha a vontade de dormir. Só de olhar pra cara dele dá sono. E ainda tem gente que se revolta com o barulho de um carrinho. Oxi. Barulho do carrinho, mano. Bom, vamos dar um pulinho ali no posto. Me dá uma... Vamos lá. Vamos comprar um... Um energético zero pra me tomar. Que agora, mano, eu tô tomando tudo zero. Vocês perceberam que eu dei uma emagrecida aí, né? Foi mais de 10 quilos já. Acho que já chegou nos 11, 12. E, mano, tô numa dietinha monstra, né? Faz tempo que vocês não vê. No meio de um vídeo, eu indo em drive-thru nesse lugar, né? Já faz tempo que vocês não vê eu indo em drive-thru e nem em nada. Então, tipo assim, é por conta de dieta. Por conta de dieta. Que o zero 21 falou que vai emagrecer e não vai conseguir. Não vai conseguir, moleque. Tá conseguindo. Tá ligado, né? Tá conseguindo. E isso é um sonho desde criança, meu. Sabia? Tipo assim... Ah, mas eu não sei o que. É sonho. Converseiro. Converseiro nada. Faz tempo que a minha vontade era ser mais magro, sabe? E ao longo da vida eu só fui engordando. E pra ajudar, né? Eu comecei a fazer uns vídeos no Mac. E vocês gostam também, né? De ver Mac. Eu não sei como vocês gostam tanto de Mac. Só porque é tão gostoso. E aí, né, mano? Só que o tamanho agora, ó. Fitzinho. Né? Emagrecemos bem. E... Só uma coisa que não melhora na minha vida. A vizinhança. A vizinhança não melhora nunca, mano. Não melhora nunca, tá ligado? Só aparece encrenca, mano. Só encrenca, velho. Só encrenca mesmo, sabe? Minha vizinhança não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Nossa senhora. Celula que aqui não dá nem pra andar, mano. Você acelera o agulho. O chão vem com tudo, mano. Vem com tudo mesmo. Com carinha rampando ali o meio fio ali. Você vai. Você rampa o meio fio desse jeito aí. Você vai. Vai com o bito ali com a tartaruga. Né? Com as que eu atropelho a tartaruga. Tartaruga, galera. É tipo um... É tipo um toquinho que tem no meio da pista, sabe? Brilhante. Teve um dia que eu vi um comentário falando assim... Mano, como assim ele matou uma tartaruga, velho? Não. Não peguei nenhuma tartaruga. Tartaruga é aqueles negócios que ficam no chão. Né? A galera aí que deve saber. Outra galerinha não. Então, alguém não sabe. Tartaruga é isso aí. Não é animal, não, mano. Não tô atropelando os animais, não, pô. Pra cá, poço de gasolina. Tô confundindo tudo. Tô com a unha. Chega a sair de lá, velho. Certo, louco? Chega a sair de lá. Pra que tanta ignorância, né? Eu acho que eu investi em muito cavalo aqui, né, galera? Podia ter pegado um carro mais fraco, né? Porque pega um pouco tão forte. Só porque é tão bom, né? Mano, é bom demais isso aqui. Ó, é uma trocada, é uma cantada. Uma trocada, é uma cantada. O negócio é arisca, hein, fio? Um negócio, mano, é arisca, velho. Ó, quer ver, ó? A cama puxada, é uma cantada. Aí, segunda pra terceira. Escutou? Deu pra ouvir? Acho que deve ter dado pra ouvir. Segunda pra terceira, mano. O negócio vai, tipo, pum, tapa. Bom, chegando aqui já no posto. Vou voltar lá pra casa. Vou explicar o que mais que aconteceu, mano. Do vizinho aí pra vocês. Porque eu sei que vocês querem saber. Então, deixa eu passar aqui rapidão. E vamos voltar lá. Recapitulando o assunto. Ele veio aqui na frente. Começou a me esculachar por causa do barulho do carro. E detalhe, galera. Ele começou a me criticar por ter um Corvette, sabe? Tipo assim, ele falou pra mim que não gosta de carro barulhento. Não gosta de carro esportivo. E que ele odeia tudo isso. Que ele não gosta de carro. Que meu carro é uma porcaria. Ou seja, além dele, tipo assim, não gostar de barulho. O cara ainda desmerece os outros, mano. Tipo assim, desmerece total. E essas coisas assim, mano. Que inflamam, assim, ó. Que dá, tipo, mandar muita tristeza, assim, dentro de mim, sabe? Quando acontece essas coisas. Porque, igual eu falei, isso não é coisa que se faça, sabe? Fazer esse tipo de coisa não é legal. Não vai levar você a nada. Não vai te ajudar em nada. E por incrível que pareça, eu tô com uma sorte pra atrair pessoas, assim, atrair de mim. Reclamando. E resmungando. E bababam. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, velho. Então, o que eu tenho pra desabafar aqui com vocês hoje é isso. Eu tava querendo falar isso já faz tempo. Queria mostrar esse vídeo. Falei com o advogado. Falei com a minha mãe. Falei com uns amigos meus. Falaram pra me deixar tranquilo. Mas, mano, eu não aguento, velho. Eu não aguento. Porque, pra mim, acontecer uma coisa dessa, não tem cabimento. Não tem cabimento. É isso que eu digo, sabe? Bom, vou encerrar esse vídeo por aqui. Infelizmente, esse vídeo não é aquele vídeo que a gente se diverte. Que a gente dá muita risada. Tipo esse do carro novo que saiu agora. Mas, pelo menos, vocês estão sabendo aí do que que tá acontecendo. Bom, vou me encerrando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá aqui acompanhando. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui.